Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ania. E hoje, Ania vai jogar o Dude Charles Morphs no Roblox com o Beg. Alô, pessoal! Oi, Beg. Oi, Ania. Tô dançando atrás de você. Eu estou vendo. Eu tô dançando com você. Hoje, a gente vai jogar esse jogo aqui, só que a gente não tem ideia de como jogar. A gente vai descobrir. Também temos a participação especial de um cara estranho aqui. Ele faz parte dos monstros. Ele é um bicho. Ele dá medo na gente. Acho que a gente pode começar a dar explorada, então, né? Pra ver qual que é desse jogo. Vamos por aqui que eu tô vendo um negócio lá no fundo. Vai que é alguma coisa. É um ovo? Eu acho que é. E vou que a gente anda rápido, né? Será que o bicho vai vir atrás da gente? Olha aqui, ó. Tem um ovo escondido aqui. Ovo? Parece macimera. Pode comer? Eu peguei um chuchuchalho de chupeta. Ah, que bonitinho. Como é que usa? Bonitinho, mais ou menos. Ah, eu sou um chuchuchalho. O que aconteceu? Vem cá, Begui. Você vai com a vida? Peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus. Vem cá, Begui. Tô voltando. Eu vou ser você. Eu não. Vem cá. Deixa eu pegar você. Você virou um bicho. Eu sou um bicho. Que filha da mãe. Meu Deus, eu sou um bicho dele. Você tava lá no espalho. Ai, desuio. Vem aqui. Não, não. Eu vou pegar você. Socorro. Eu não sei te pegar, Begui. Eu tenho um bicho também. Não, você não vai. Você não vai. Olha o bicho ali na frente. Você tá com brincadeira. Não é possível isso. Tô te alcançando. Tô do seu lado. Não vai, não vai. Esquece, esquece. Aqui, ó. Tô indo embora. Ah, não. Mas ele não tem saída. Ah, não. Você vai me pular. Vem cá. Eu não sei pegar ela. Como que faz? É muita tecnologia? Não, não pega esse ovo estranho. Eu não sei o que ele faz. Vem como eu deixar de ser bicho. Eu não consigo. Eu acho que eu deixei de ser bicho. Ó, aqui ó, pra vocês, ó. Toma, toma, toma. Pare de dançar. Muito noob. Muito noob. Tem uma bola de parte de você. Eu não sei. Eu não sei deixar de ser o bicho. Eu acho que você reperta o teleporte ali, ó. Eu ainda sou o bicho, só que agora não vou spawn. Que bizarro. Ah, o senhor tirou o bicho. Toma. Embaixo? Ah, achei. Ok. O que que tá acontecendo? Eu tenho uma chave, ó. Vamos lá naquele lugar que a gente tava. Ok. A minha deixou de ser o bicho. Agora eu vou ser uma pessoa ajudadora. Eu tô pro outro lado, mulher. Eu não entendi. Eu tô pra conseguir o homem. Olha, tem um ovo em cima do telhado. Não dá pra subir. Oxe, tem mesmo. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos ver o que tem dentro desse lugar bizu. Vamos. Ah, esse aqui? Parece uma casa do Minecraft ali, ó. Nossa, você nem sabe o que que eu peguei. Eu vou ler. Que legal. Mas eu não vou clicar nele. Eu me arrependi da última vez. Mas por que que eu posso ser o tio Charles? Acho que você pode comer os outros. Ah, eu peguei um tio Charles roxo agora. Pode estar levando dano? Que isso? Ah, tem uma chave verde pra abrir essa porta verde também. Ah, eu peguei um tio Benji. Ah, que bonitinho. Ó, o que que tem aqui? Eu quero dormir lá em cima. Tem geladeira aqui? Não, ela é casa meio pobre. Olha, tem um ovo muito roxo. Que feio. Igualdinho. Nossa, tem muito ovo aqui. Nossa, eu quero muito esse ovo. Eu, 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 o tio Charles roxo. É de Minecraft. Eu nunca mais trouxe Minecraft aqui no canal. Olha, tem um ovo ali no negócio. Eu vou pular lá pra ver no que dá. Eu peguei, mas eu quebrei a minha perna. Ah, é feio. É só ele congelado. Olha, tem um barco vindo lá longe. Ih, olha o pessoal que gasta dinheiro nos jogos. Eu quase morri porque eu caí na água. Não pode cair na água. Como é que você tava na água? A Becky vai morrer. Ih, Becky você morreu. E dando spam? Onde a gente vai agora? Eu vou ver se eu consigo subir em cima dessa casa do spam pra eu pegar os ovos dela. Tô vendo outro ovo ali. Hum, a caça aos ovos. Ah, tem aqui, ó, uma escada. Ah. É tipo caça aos ovos mesmo. Mas na Páscoa nem tá chegando. Como não? Abriu já. É que é fevereiro? Ah, veio um Roblox Charles. Eu nem raciocinei o que era. Ah, esse é feio. Eu não gostei. Eu não consigo. Eu não consigo, Su. É só ir pulando, Becky. Tô preso. Acho que a cabeça é muito grande. Ah, finalmente a Becky assumiu que a cabeça dele é maior que a minha. Olha, tem um ovo aqui do lado. Grande igual. Não é grande igual. Nossa, que feio. Você pegou os dois ovos aqui em cima? Peguei. Eu peguei esse aqui de baixo também. Só coisa feia. É só isso, Jogo? É só você ficar pegando ovo? Eu acho que é. E fugir de quem é o Chuchu Charles. Ah. Ninguém é o Chuchu Charles. Mas tem mais um ovo aqui na frente. Você não vai virar não, Jô. Já virei. Não. Eu tô me escondendo de você. Eu tô vendo você lá longe. Ah, eu peguei o ruféu. Eu sou do Creeper ainda. Olha como eu sou Minecraft. Estou chegando. Estou chegando. Eu peguei um do Roblox duvidoso. Olha aqui, ó. Estou chegando. Sai de mim. Não chega pra ele. Você é muito feia. Eu sou o Creeper. Eu sou o bicho mais legal do Minecraft inteiro. Eu concordo com você. Ele é muito legal. Eu peguei mais um. Ele é o... Ah, eu fiz aqui o Homer Simpson. Eu peguei o Zezão. Olha, tem... Nossa, é muito ovo aqui. Peguei um troço feio. Eu vou te comer. Eu vou te comer. Eu vou te comer. Não. Sai de mim. Ah, eu não tô aguentando. Eu tenho um Homer Simpson lá atrás. Tem um Charles ali na frente. Ele vai me atacar? Ele tá correndo atrás de um carinho. Eu acho que esse é o Charles do jogo. Nossa, ele... Ele matou ele. Eu sou o filhinho dele. Ele me matou. Ele se matou? Nossa, que nojento. Ele tá correndo atrás de mim. Nossa. Eu tô pegando muito, Charles. Eu não sei o que eu faço com tanto Charles na minha vida. Nossa, ele tá muito longe. Olha o Homer Simpson ali. Corre dele. Ai, ai. Tá vindo atrás de mim. Tá vindo atrás de mim. Sai daqui. Tá que é tão grande. Nossa, mas tá ficando feia essas roupinhas. O cara tá perdendo a criatividade. Tá, eu não culpo ele. Ai, ele só tá mudando a corzinha agora. Os melhores devem estar escondidos. Depende do ovo. Depende da cor do ovo. O que que é? Um ovo transparente. Esse parece legal. Tá vendo a cabeça rosa lá? É, é um Charles transparente. Que feio. Achei o Charles todo preto. Oh, estou chegando. Ai, você tá em cima do negócio. A casinha. Olha, achei um, 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 nem sei falar, mas um Chuchu Charles Among Us. Among Us. Cadê? Ah, eu achei. Gostou? Não. Ele é feio. O que que eu tenho aqui que eu posso pegar? Oh, mas você vai pegando, você não consegue usar. Ah, consegue sim. Tem que rolar pra baixo. Eu brisei. Cadê o que eu tenho? Ah, eu vou com o Bendy. Olha esse aqui, ó. Que negócio é esse? O meu é mais bonito? Eu sou uma hemorroida. Não, meu pai tem isso. Que isso? Tratamento já. Olha como é só bonito. E cheiroso. Que isso? Você é muito feio. Ei, coitada de mim. A gente fica dançandinho. É verdade. Ele tá respirando. Nossa, feio é esse aqui, ó. Estados Unidos. Cadê? Eu vou ver um feio. O mais feio que eu tenho. Ah, mas não tem um igual eu tenho. Ah, esse aqui é legal, olha. É, por que que é isso? Ele é bom. Que esse cara aqui, ó. Ele é feio também. Feio demais. Nossa, que isso. Ele é azul. O que que é esse meu trem aqui? Tem esse novamente segue mais perto do quê? Para a treleira do trem? Não sei o que é isso. Eu achei uma skin muito legal. Vem aqui. Mostra. Sim. Ele é muito legal. Eu fiquei feliz. Eu acho que a graça desse jogo é só pegar a skin e ficar mostrando. É, eu acho que a graça é só ficar olhando mesmo. Eu não sei que a gente tem alguma coisa a fazer. A gente não descobriu, mas eu acho que até agora nada. Olha uma igreja. Tem um ovo aqui dos mortos. Meu Deus, Vem aqui. Você estava falando desse jogo hoje. O que que é isso? A carinha dela esbugalhadinha. Essa é a mínima ideia aqui. Comenta se você sabe o que a gente tem que fazer no jogo. Até agora a gente só descobriu que pode ficar pegando skinzinha e ficar vendo as skinzinha torta. E zoar skin dos outros. A melhor parte é só a skin dos outros. Olha, Vem aqui. Tem um túnel aqui embaixo e tem skin lá dentro. Nossa, eu estou é perdida nessa vida aqui. Ah, achei o túnel. Eu estou gostando de olhar que nem o bicho. Eu estou me sentindo selvagem. Você gosta de ser o bicho? Eu não gosto. Ele é muito gigante. É difícil de ver. Nossa, é brincadeira. Que feio. Ah, tem um trem ali na frente. A gente pode pegar ele. Será? Nossa, vai ser muito legal. O que é isso? Dá para desenterrar alguma coisa aqui, mas não tem um pá. Será que não está aqui perto? Não sei. Eu vou descer. Oxe, o trem sumiu. Achei a pá, Ania. O trem voltou. Tem um homem dentro do trem. É um homem dentro do trem mesmo. O que o homem está fazendo dentro do trem? Achei o homem. Ele achou. Oxe, ele sumiu. Bora, volta o homem. Ele sumiu para mim. Olha, Ania. Eu achei um... Tem um negócio lá dentro. Vai ser uma skin do Mickey. Eu achei o Tênia. Cadê? Ah, não. Acabei de achar o Dênia também. Igualzinho a ele. E Dênia. Parece um nerd. Como é que faz que eu peguei esse aqui? Seca o caranguejo. Ai, que susto, homem. Parece a minha tela. Ah, skin colorida. Crembo. Ai, eu me divirto. A Ania está na água de cocô. É, eu estou andando aqui. É o modo da sua casa. Nossa, até parece. É fedendo igual você. Eu sou limpinha. Olha essa casa aqui. Casinha mais louca. Você está julgando a casa dos outros, Beck? Sempre. É o mínimo que a Beck faz. Por isso que eu não te chamo para vir em casa. Você vai me julgar. Ah, um dia eu vou chegar lá e você vai ver que eu vou falar muito bem da sua casa. Você promete? Prometo. Vou falar de pequena, mas é aconchegante. Ah, que bonitinha. O homem está dando o trem de novo. Ele sumiu. Eu achei aquele feio lá que você tinha mostrado. Olha, como você anda numa coisa? Não sei, ele fica sumindo para mim. Eu acho que esse jogo é um bocado. Ah, é só clicar aqui. Não é o trem, né? Não, não é. Isso. Nossa, está muito rápido. Oh, por que você tem um trem e eu não tenho trem? É só clicar, fica perto do trilho. Ah, é que eu não tenho sucata. Oxi. Eu acho, eu não sei, mas não está aparecendo. Eu estou voltando aí. Nossa, vai muito rápido, Aninha. Meu Deus. Você vai em slide para mim. É que esse jogo é muito bom. Você conseguiu? Não, não consegui. Ah, vem cá. Vem aqui, ó. Chega de spawn. Aqui para trás. Eu nem sei. Ah, ai. Vem bem aqui. Uhum. E clica em meu trem e clica em spawn. É, eu já fiz isso, spawn. Mas a gente novamente chega mais perto da prateleira de trem. Acho que ela não está funcionando. Ué. Deve estar bugado. Ah, que triste. Eu queria ver você andando e você levar um sono. Se vocês gostaram desse vídeo e sabem o que tem que fazer, porque eu e a Beca, a gente ficou procurando o que tinha que fazer. A gente só ficou achando esquizinha bonitinha. Comenta aí. A gente real não entendeu o que era para fazer ou se era só isso mesmo. Deixa o seu likezinho, se inscreve e comenta Beca com o mendoim. Ou o homem. A Beca está dançando. Yes, dá like. Dá like. Eu estava com mais mano lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio dar ideia errada. Ele virou para mim e fez a proposição.